Javiá, mata esse cara do metrô Pera no ovo, 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 ovo Aê, sai feio, sai feio, 3, 2, 1, ya Aê mano, MC ruim, a da tua casa hoje vai torcer pra mim Tá entendendo o hip hop, eu agoronço desse dois Agora eu vim põe pra torcer o pescoço Sai em vez de quebrada, você não torce o pescoço Vim te vir e eu te mato, igual salmão é calma Que eu vou matar esse cara E no final das contas eu te amasso na minha quebrada Na sua quebrada, meu mano sabe Mas agora uma coisa aqui eu tenho que falar A diferença, meu mano, na sua quebrada Eu também tenho um passe livre pra brilhar É, você tem um passe livre pra brilhar Só que não vai brotar, porque vai voltar lá Agora você é um sequela Com essa cima ruim, nós dois vai te expulsar da nova vela Oi que? Eu tô improviso e com esse rap Eu tô nem o MC bem sucedido Tá entendendo o hip hop, eu tô no free Mas esse MC é, mas que ruim Não quero hype, mano, cê tá louco Eu vou te amassar e a favela tá no topo Olha pra mim, eu vou te amassar e cê não é menor que mim A favela tá no topo, agora eu tô sem Mas aí eu te pergunto, favela não está bem? Então, amigo, não me pode crer Por isso na questão, aqui você vai morrer Só que a mente do otário em baralho Será que favela não tá bem? Mano, eu tô bem pra caralho Mano, eu tô bem pra caralho Ai, esse cara é chato É uma treina no improvisado Tá bem pra caralho, mas não é o melhor E na minha frente, vai ficar na pior Eu também tô no topo, na humildade Quando eu faço ramp, eu canto a imortalidade Mano, fala nada, não é nada, mano Quem é boa, você vem de hoje, está no sua passagem Faca-toa Eita, eu tô ligando E respeita que aqui é espírito santo Quem finalizou foi meu mano, Souzidri Quem acha que eles são merecedores do que pega um round e faz barulho Vai vir o passato e a M7 É isso, Souzidri 1x0, não está perdido Põe a mão pra cima, geral, 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 geral Põe a mão pra cima aí Esse beat é muito bom, né, irmão? Ó, fala aqui Tá maluco Vendo o bom pé 6, 4, 3, 2, 1 Isso é batalha do Novo e também tem bombexão Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Isso é batalha do Novo e também tem bombexão Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Geral, vou, 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 vou Vem geral, vem, vem 3, 2, 1 É o Fria de Santuba Com o moleque do morro do quadro Cê não entendeu? Mano, você é chato Mano, que minha trajetória Onde já falou pro Churiba Conhece o piquizinho de vitória Piquizinho de vitória Por isso, amigo Cê sabe estar a vista Aqui é de vitória Você não comemora Porque eu tô de vitória Eu tenho minha conquista Tenho a conquista de vitória Mas nós, gente, é diferente É vitória Em dois idiotas Mas na moral Se envolve Não é o piquizinho de vitória É o piquizinho do norte Demorou Tô na vitória da conquista Enfio uma espada de ouro Nas suas costas E tentam conhecer A costa rica Tá entendendo, mano? Aí eu tô tranquilo A espada da minha escota Cê tomou no cu Se eu coitar Tua cabeça É caminho Escaribum Ei Mano, cê tomou no cu E o fogo do solda Hoje é o rei azul É a sua Escaribum Cê sabe que eu faço tri Vou ter falado a sua Até esqueci o meu Amigo Cê sabe Sua é luxo Sua espada Veio de um cajado De um frio Mas eu vou te bater Mas eu não tô no estúdio Você quer me matar Tô me morrendo Porque a espada é de dois fumes Na moral Faço tri Querendo matar irmão Otário Eu chamo de Caim Espada é de dois fumes Essa é disciplina Cuidado com o que cê fala Que a língua é sua ruína Tá entendendo, mano? Aí eu tô no flow O tempo é sumulado Eu bato o MC que foi Ei, Merlin Esse é o compasso Pode me chamar de pato Donatinho Então contempe o maco Ei Servo de um fraco Tipo a fonte E se na TV Me chamem de Cartoon Network Cartoon na verdade Meu mano Cê sabe Que agora Aqui nunca é camparo Cartoon Network Você vence a animação Mas aqui mato com o Black Porque eu sou o Black Card E aí Já vem na palma geral Vem, vem, vem Geral, 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 geral Tamo junto Quem finalizou Fé no Tato M7 Quem acha que ele seu melhor Faz o barulho Diferentemente Quem acha que meu mano Dream, meu mano Sou os emerecedores Pra próxima fase Comecha tremem O an O an O discurso Mister ParaЗ